Meu, que bizarro cara, olha isso, meu, isso é jarataca pura, como que a pessoa chega num nível desse, o que que tem que acontecer? Ao mesmo tempo que dá uma satisfação, dá um nojo também né, a cara da pessoa fica cheio de buraco, né, onde tira os cravos.